O que é melhor eu ficar lá embaixo, né? Porque eu não vou ficar feio, né? Não vou trabalhar, meu irmão! Isso aí é a chance, hein? 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 Tudo bem, hein? O que é isso? objective… 정말 íntimos posso ter efeito Aisi, né, né ó que eu sou outro vai lá e ó Porque nós somos todos queridos campo de meru, né? Elefante para quem Brasso Pois a tarde não vou retroceder Um dia eu quis ir eis daqui Quem põe a mão na luz não pode mais andar Estou no caminho sem volta Música Há muita coisa pra fazer Não vou eu vencer Um dia eu desciente aqui Quem põe a alma A luz não pode Mas olha pra trás E só o caminho se volta Quem põe a alma 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 Que oração perigosa é essa? Eu faria tudo de novo Que oração perigosa é essa? Que oração perigosa é essa?